Hoje eu menti, não fui trabalhar Se meu chefe descobrir, que se dane o que vai dar Hoje vou fugir, o lugar ainda não sei E quando eu descobrir, não digo a ninguém Já sei que vão dizer, que pirei e fiquei louco E o que mais me deixa louco, é saber que os bons momentos São tão poucos São tão poucos Hoje eu quero andar, e falar comigo mesmo Desligar o celular, visitar quem não vejo Hoje eu reservei, pra beber com os meus amigos E contar piadas velhas, pra ficar de bem com a vida Já sei que vão dizer, que pirei e fiquei louco E o que mais me deixa louco, é saber que os bons momentos São tão poucos São tão poucos Hoje eu menti, não fui trabalhar Se meu chefe descobrir, se meu chefe descobrir, que se dane o que vai dar Já sei que vão dizer, que pirei e fiquei louco E o que mais me deixa louco, é saber que os bons momentos São tão poucos São tão poucos São tão poucos São tão poucos A CIDADE NO BRASIL